Salve família, meu nome é Matheus e esse é o canal Snooby Hacked Pra você que é novo no canal, se inscreva, react todo dia Rapaziada, vamos tá reagindo a escravocita com orgulho Rap do Sanji Mano, o Sanji vai ganhar vários papéis aqui, mano Que ele tem muita coisa pra fazer ainda com o Sanji E, cara, eu passei por uma etapa da vida, mano Que eu também já fui gado, tá ligado A gente tem que admitir os nossos defeitos E, mano, eu fui gado por muito tempo, tá ligado Acho que foi dois anos Pra uma mina Ela vai aparecer na tela A gente nem... É tipo um webe namoro, saca? E, mano, vamos tá reagindo com a rap do Sanji, mano Se eu me identificar um pouco Eu vou tá rindo nas partes E é isso, bora família Vamos ver se o Biakurão fez rap pra mim, mano Spotify A AUK é o mais pior Zanchi Zanchi Bebri Voz Se for pra ser escravo de algo Que seja de buceta Conhecido como o maior gado do planeta Além de muito gado Sou muito elegante Você pode me chamar de Bismo ou que Sanji Eu disse, mano Eu sou muito parecido com o Sanji, tá ligado Cê tá conhecido como o maior gado do planeta Além de muito gado Sou muito elegante Cê pode me chamar de Bismo ou que Sanji Mais participação Eu poderia ter sim Mas o que eu ganharia é lutando igual Siri Mano, eu vou cozinhar Porque eu quero isso aqui E quando ela comer Certeza que ela vai sorrir Então, bando, desculpa, e Mas eu não posso bater Em uma donzela É contra a minha conduta Sabe o que posso fazer? Vou elogiar você Beijar uma mulher É a única forma de luta Aham Não me chama de pervertido Aham Certeza que eu não sou isso Yeah, yeah Eu só respeito as mulheres E ver alguma triste É algo que me tristece Eu prefiro o gado do que lutar Beijar o coração no meu olhar Yeah, yeah Causando sangramento nasal Vendo na minha robin Isso é até normal Normal Se for pra ser escravo de algo Que seja de porcentagem Fica até maneiro, mano Além de muito gado Sou muito elegante Cê pode me chamar de Bismo ou que Sanji Se for pra ser escravo de algo Que seja de porcentagem Conhecido como Maior gado do planeta Além de muito gado Sou muito elegante Cê pode me chamar de Bismo ou que Sanji Acabou Maneirão, mano É, acabou Mano, maneirinho Maneirinho demais E aí família Eu comentei, mano Me identifiquei em muitas partes Tá ligado Mas eu não sou tão gado Em questão de cozinhar Eu acho E mano Caraca Ele não bate mulher Porque Mano, isso é bem certo Tá ligado O certo é isso mesmo Não bater mulher, mano Mas é anime Tá ligado Mas mano Ele tá bem Tá bem certo Na conta dele Tá ligado Menos em ser escravo Aí eu não acho Muito certo Porque mano Eu tô sempre tentando Mudar os comportamentos E eu cair na real Tá ligado Eu acho que o Sanji Não é um personagem Que vai cair na real Ele vai ser por muito tempo Escravoceta Tá ligado E aí mano Se você já foi escravoceta Comente aí Seja verdadeiro Aqui com nós Porque nós é do bonde Nós é do bonde Nós se apoia E é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreva E se você curte muito o Biakuran Pede um novo vídeo do Biakuran E é isso Valeu família Tchau